Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. É sempre uma alegria tê-los conosco. Antes de mergulharmos no nosso tema de hoje, vamos nos unir em um momento de oração para preparar o nosso coração e o nosso espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Mãe de Misericórdia e fonte de esperança, diante de Tua imagem, que manifesta sinais tão profundos de Tua presença, nos colocamos humildemente em Tua frente, reconhecendo Tua intercessão e amor materno. Como crianças necessitadas, buscamos Tua proteção e elevamos nossas preces em meio a este vale de lágrimas, conscientes de Teu poder e de Tua compaixão, que nos conduzem a Teu Filho Jesus, fonte de vida. Olhe por nós, Mãe amorosa. Escuta nossas súplicas e necessidades, como viste o sofrimento e a alegria do Teu povo. Neste momento de oração, imploramos que o derramamento de mel, óleo e sal e lágrimas seja para nós um sinal da Tua presença constante. guiando-nos na doçura de Tua graça e na efusão do Espírito Santo em nossas vidas, que possamos, como o sal que dá sabor à vida, buscar a sabedoria que vem de Jesus, nosso Salvador, que as lágrimas de Teu coração, Maria, nos levem à compaixão pelos que sofrem e à conversão. Intercede por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas do Teu Filho. E que, em Tua bondade maternal, possamos encontrar o conforto, a fortaleza e a alegria na Tua intercessão constante. Amém. Agora, queridos escritos, quero que prestem muita atenção. O que vou compartilhar com vocês é verdadeiramente surpreendente e emocionante. Estamos falando de uma imagem abençoada que tem causado grande comoção em várias paróquias pelo Brasil. Imagine só. Uma pequena imagem que verte mel, óleo, sal e lágrimas. Parece impossível, não é? Mas é exatamente isso que tem acontecido. E o mais fascinante é que essa imagem pode manifestar diferentes elementos, dependendo do lugar onde está. Em alguns locais, ela verte apenas um elemento. Em outros, pode ser uma combinação deles ou até todos juntos. Incrível, não é mesmo? A história dessa imagem começa em Portugal, onde foi comprada por uma senhora chamada Dona Rosa, que, infelizmente, já faleceu. Ela presenteou outra senhora, Lã, que mora em Mirassol, no interior de São Paulo. Isso aconteceu em outubro de 1991. Lã, que era muito devota de Nossa Senhora de Fátima, fez um altar em sua casa para rezar o terço, com sua família e amigos. Então, em 13 de maio de 1993, a imagem começou a verter lágrimas pela primeira vez. Logo após esse evento, a imagem foi levada à matriz local, onde o paróquias chamou o bispo, que formou uma comissão para estudar o fenômeno. Um ano depois, novamente, em 13 de maio de 1994, começou a verter mel. E em 27 de maio de 1994, verteu óleo de azeite pela primeira vez. Desde então, esse fenômeno se repete de maneira misteriosa. Muitas cidades e paróquias já testemunharam esses milagres, com a imagem manifestando os elementos em diferentes combinações. Diversos estudos foram realizados, incluindo análises científicas feitas pela Unicamp e pela Universidade de Uberaba. Um detalhe curioso é que os cientistas e médicos envolvidos nesses estudos não eram católicos, para garantir imparcialidade. Eles descobriram que a imagem é oca, confirmando através de raio-x e ressonância magnética que não há truques ou fraudes. E os elementos vertidos são únicos. O mel, por exemplo, não pertence a nenhuma espécie de abelha, catalogada no mundo, ou olha de uma pureza inigualável. O sal não possui impurezas. E as lágrimas têm os mesmos componentes das lágrimas humanas. Onde quer que essa imagem vá, muitas pessoas têm testemunhado graças e milagres. Mas o que Nossa Senhora deseja nos transmitir, através desses sinais? O mel representa a doçura do coração de Maria. O óleo simboliza a efusão do Espírito Santo. O sal nos lembra da sabedoria e do sabor da vida em Jesus. E as lágrimas refletem a dor e a compaixão do coração de Maria. Cada um desses elementos nos chama à conversão e ao amor profundo por Deus e pelo próximo. Muitas pessoas me perguntam como encontrar ou entrar em contato com a pessoa responsável por essa imagem. Infelizmente, eu não tenho essa informação. A única coisa que sei é que a imagem começou a verter os elementos pela primeira vez na cidade de Mirassol, no interior de São Paulo. Se alguém souber mais detalhes, por favor, deixe nos comentários para que possamos ajudar outras pessoas que conhecemos. Por isso, se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades, compartilhe esse vídeo. Essa mensagem pode ser o conforto e a força que essa pessoa precisa. Você já imaginou estar diante de uma imagem que verte mel, óleo, sal e lágrimas? Essas manifestações não são apenas curiosidades. São o chamado de Nossa Senhora para que voltemos nossos corações para Deus. Lembrando que o mel simboliza a doçura do amor de Maria. O óleo representa a graça do Espírito Santo. O sal nos convida a sermos o sabor e a luz no mundo. E as lágrimas refletem a compaixão e a dor de Maria por seus filhos. E mais, não deixe de refletir sobre como esses sinais podem impactar sua vida. Pergunte a si mesmo, como posso viver de acordo com essa mensagem? Quais áreas da minha vida precisam ser transformadas pelo amor de Deus? Nossa Senhora com esses sinais nos dá uma grande oportunidade de crescimento espiritual e renovação. Vamos aproveitá-la. Agora quero convidar vocês a um gesto simples, mas poderoso. Fechem os olhos por um momento. Respirem fundo e sintam a presença amorosa de Nossa Senhora ao seu lado. Faça seu pedido com fé e confie que ela, como uma mãe atenta, está ouvindo suas preces e intercedendo por você. Visualize essa imagem milagrosa e permita que sua fé se fortaleça. Gostaria de lembrar que este canal é um espaço onde partilhamos a fé, milagres e testemunhos. Sempre buscando fortalecer nossa caminhada espiritual. Então, se você teve alguma experiência marcante, um testemunho ou quer compartilhar sua história, deixe nos comentários. Sua experiência pode inspirar e ajudar outros a encontrar esperança e fé em momentos difíceis. Antes de finalizarmos, quero fazer um convite especial para vocês. Se você está em busca de artigos religiosos para fortalecer ainda mais a sua fé e devoção, não deixe de visitar nossa loja virtual, o Cantinho Yeshua. Lá você encontrará uma variedade de produtos religiosos, tudo com um frete grátis. O link está na descrição deste vídeo. É uma excelente oportunidade para adquirir algo que expire e apoie sua caminhada espiritual. E agora uma pequena tarefa para vocês que nos acompanham. Deixe nos comentários de qual parte do Brasil ou do mundo você nos assiste. Queremos saber de onde você está nos acompanhando. Pois nossa comunidade é feita de muitas vozes e histórias ao redor do globo. Compartilhe também os seus pedidos de oração. Aqui no nosso canal levamos muito a sério a importância de rezar uns pelos outros. E vamos incluir suas intenções em nossas orações diárias. Cada comentário, cada partilha, enriquece nossa comunidade e nos aproxima ainda mais como irmãos e irmãs na fé. Então não se esqueça de interagir. Queremos ouvir você. Muito obrigada por estar conosco em mais um vídeo. Que a paz e a graça de Deus estejam com você e sua família. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando todos os nossos conteúdos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.